Mudança climática prejudica a construção humana na Roma Mbapovu e a Sucutapó, Bobonaro Balon Lautarde. Chefe Sucutapó, Xavier Cardoso, confirma, construção humana na Roma Mbapovu, UNP, foi em Hahu, construção, tamba clima, automobiliza, material, construção, Sousa Tebes, Hanessan, Rai Heneg. Tuir liderança comunitária, Sucunekatai, processo de construção humana na Roma Mbapovu e a Sucutapó, fazenda aldeia rua, mas aldeia Oepu, retém uma unidade nen, no aldeia Tapotaz, retém uma unidade tolo. Mas uma unidade nen, e a aldeia Oepu, progresso de construção atingida por cento, Sano Loura Senlima, no aldeia Tapotaz, foi em Hahu. Uma Sia, né, que agora, e é dois mil e vinte e dois, né, progressivo, ba serviço, trabalhador, sira, halou, ca, halou, ca construção humana, agora, ninha por cento, para quinze por cento, tamaona, ia quinze por cento, mas, neste momento, trabalhador, sira, halou, ser, né, serviço, lá, para, lá, haremos, ba, clima, ainda. Diretor do Serviço do Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco, PNDES, município Bobonaro, Paulino Vegas Tilman, confirma Construção humana na Roma para o povo e o município Bobonaro foi atingir por cento de R$ 0,00 e o suco balão atingir por cento de atos ida no balão foi em macarrão e a condição de clima se mobiliza o material será Tuirnia, o suco balão se finaliza uma construção humana na Roma para o povo maioria e reposto administrativo Cailaco no posto administrativo Bobonaro Informa de implementação, o NPS fase 2 de 2022 e o município Bobonaro Entretanto, uma na Roma para o povo faz da rua que o município Bobonaro composto R$ 0,00 e o suco limanulo, a muda uma unidade atos ida no limanulo R$ 0,00 e o suco balão é um bom trabalho Humberto dos Santos, RTTL Ato retang informação factuais não atuais Gata halua, inscreva-se no canal RTTL Hanehan botão notificação For comentário, não vai tuta-lhe Vá mídia social Siraceluk Siga Use Free Vá mídia social Deżyta social Esferيل Para evitar Ov traduima A CIDADE NO BRASIL